Nós vivemos em um mundo cheio de injustiça, nós vivemos em um mundo em que muitas vezes não se tem um retorno daquilo que gostaria de ter e as coisas elas são praticamente em quase todas as áreas dessa vida que nós vivemos, desse mundo que nós nele estamos por um período de tempo e muitas pessoas elas buscam recompensa, muitas pessoas falam assim, ah eu não merecia tal coisa, quantas pessoas já conversaram comigo, com você e disseram, ah mas eu não merecia isso, ah eu não merecia aquilo, ou outros até dizem, ah fez por merecer e vários comentários desse tipo dessa natureza nós ouvimos por aí e muitas vezes até fizemos até mesmo, mas a questão é que cada um procura ali o seu reconhecimento, cada um procura uma recompensa por aquilo que fez e isso é muito justo, claro, mas olha só o que a palavra do Senhor, ela nos mostra porque também no mundo espiritual as coisas não são diferentes, olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, ou seja, significa que todos nós um dia estaremos diante do Senhor, só deixa eu lembrar que aqui não está falando a respeito do grande trono branco, como diz em Apocalipse capítulo 20 verso 11, que é um juízo de condenação, mas aqui está falando do tribunal de Cristo, quem vai comparecer perante o tribunal de Cristo? Todos aqueles que trabalharam por Cristo, todos aqueles que trabalharam ao Senhor Jesus, todos aqueles que fizeram uma obra, todos aqueles que trabalharam de acordo com o Evangelho e praticaram boas obras, trabalharam de acordo com a salvação, trabalharam de acordo para que pessoas ouvissem a palavra de Deus, para que pessoas fossem ensaradas, enfim, obra de Deus, obras que Jesus mandou fazer, mesmo essa pessoa sendo cristã, ela levava a palavra do Senhor a outras pessoas para que também o Evangelho fosse expandido por essa terra, justamente isso, por isso que se diz o tribunal de Cristo, trono branco, para aquele que rejeitou o Filho, Deus vai julgar, tribunal de Cristo, aqueles que trabalharam para Cristo, o Cristo, claro, vai julgar, se realmente foi para a glória dele ou não, não está falando de salvação, mas simplesmente para galardão, para a recompensa. E olha aí, querido, se alguém justo para nos recompensar, justamente esse é Deus. Se alguém que um dia vai colocar uma recompensa nas nossas mãos, exatamente de acordo com aquilo que nós merecemos, esse é o nosso Deus. E nós louvamos a Deus, porque Deus é um Deus justo, porque Deus é um Deus fiel, porque Deus é fiel em todas as suas palavras, e no Senhor não há sombra de variação, para o Senhor não há sombra de dúvida, o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele esquadrinha a mente e os corações dos homens, Ele nos conhece cada um exatamente como nós somos, Ele sabe qual é a nossa intenção e aquilo que passa lá no mais profundo da nossa alma. Assim como diz o Salmo 139, o Senhor, Ele conhece antes até mesmo que a palavra venha a sair da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos falar. Você quer alguém mais certo para julgar as nossas vidas? Claro que não. O Senhor Jesus, Ele com certeza é a pessoa mais certa para julgar as nossas vidas, para mostrar realmente que nós merecemos aquilo que nós fazemos, ou se não merecemos, porque não fazemos. Então, querido, você vai ser recompensado pelo Senhor. Olha aí uma oportunidade, para que você possa trabalhar para o Senhor. Você vai ser recompensado pelo Senhor por aquilo que você fizer, ou seja, oportunidade para fazer coisas boas, oportunidade para abençoar, oportunidade, querido, para se achegar realmente a esse Deus, oportunidade para falar desse Deus para todas as outras pessoas. Como nós estamos falando aqui, você também pode fazer aí, segundo sua limitação, claro, mas você pode também fazer e da mesma forma. Sim, com certeza. O importante é que outras pessoas venham conhecer o Evangelho através da sua vida. Outras pessoas venham conhecer o Deus que você serve. Venham conhecer e saber que a mesma transformação que Deus fez na minha vida e na sua vida, pode fazer na vida dessas outras pessoas também. Você está disposto a isso? Então tá. Então vamos pregar a palavra do Senhor, assim como Paulo mesmo pregava a respeito de Jesus, crucificado, que era escândalo para os judeus, mas mostrar que Jesus morreu na cruz para resgatar as nossas vidas e esse mesmo Jesus, ele vai voltar para nos salvar um dia. Tá bom? Glória a Deus, eu fico por aqui. Claro, como sempre, eu não posso deixar de pedir para que você, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e se você não deixou seu like, seu joinha, deixa aí, tá bom? Para nos abençoar. Queridão, graça e paz nos abençoe. Um abraço. Até o nosso próximo momento, onde nós estaremos mais uma vez ministrando algo de Deus para a sua vida. Um abraço. Até lá. Fica com Deus.